Aprender a ficar vibrando nessa energia. Outra coisa que ajuda também é fazer o teu altar pessoal. Lembra que a gente bate muito na tecla de, porra, tem que ter o altar pessoal, tem que ter lá os quatro elementos, tem que ter as ferramentas. Por quê? Porque o seu altar pessoal também funciona como esse RMP, ele funciona como uma firmeza sua. Então você tem o altar pessoal, você precisa ter lá uma parte do elemento terra. O que pode ser essa parte do elemento terra? Alguma coisa que você conquistou na sua vida dentro do elemento terra que você tem orgulho. Tipo, o seu primeiro emprego, quando você consegue um emprego, é tradicional para o mago comprar um presentinho para si mesmo com o dinheiro do primeiro salário. Vocês já viram isso nos quadrinhos e tal? Vocês já ouviram falar da moeda número um do tio Patinhas? Então, para o judeu, quando o cara monta um negócio, a primeira venda que ele faz, ele pega esse dinheiro e emoldura. Ou a moeda, ou qualquer coisa. Porque ele representa toda aquela estrutura financeira, aquela loja, aquele trabalho, aquele produto. Então aquilo representa aquele trabalho dele. Então cada vez que ele olhar para aquela moedinha, o tio Patinhas se lembra de como é que ele fez a fortuna dele. compara que isso é exatamente igual a uma firmeza de caboclo de Ogum. Então quando você está fazendo o seu altar pessoal, na verdade, em outras palavras, você vai estar fazendo uma firmeza de Sagi. Ou seja, a firmeza do seu eu superior. Então você colocou lá o emprego. Ah, eu quero ser, por exemplo, professor. Aí você tem lá um altar que tem alguma coisa que te lembre que você é professor. E aí você é um professor tão bom que aí você vira vice-diretor. E aí o teu primeiro salário de vice-diretor, você compra um bonequinho do Funko que você queria faz 20 anos. Então esse objeto, ele tem esse valor sentimental para você porque ele é uma firmeza que representa que agora você está com um salário melhor e mais próximo do que você gosta. Entenderam como é que é a ideia? Aí você estuda, agora ele é diretor. Então a hora que ele conseguir o salário de diretor, ele pode comprar alguma coisa mais elaborada ou mais bacana que vai continuar lembrando dele nesse caminho. Então vocês podem fazer isso. Então no seu altar você pode ter sempre essa parte da terra. Ou vamos supor, você é um atleta. E aí você vai lá e corre a São Silvestre e ganha uma medalha de participação. Essa medalha vai para o seu altar. Ou você treina Kung Fu e participa e consegue a faixa. A sua faixa pode ir para esse altar. São lembretes de coisas que você gosta de fazer que te fazem bem. Por exemplo, eu gosto de viajar. No meu altar, eu tenho moedas. Então sempre que eu chego num país diferente, eu faço alguma compra e o troco eu pego a primeira moeda que vem e eu guardo comigo. Então no meu altar tem um monte de moeda. Por quê? Porque cada vez que eu olho para esse altar e eu vejo essa moeda, eu lembro e falo assim, poxa vida, o meu trabalho já me proporcionou capacidade para viajar por todos esses países. Que legal. Beleza, a terra está aí. Aí você tem o próximo elemento, o elemento ar. Então você vai escolher alguma coisa que você goste muito e que te represente no plano intelectual. Então pode ser um anel de formatura. Você fala, porra, me formei advogado lá, tem o anel, tem as pedrinhas, cada cor de umbra ou um diploma. Pode ser alguma coisa intelectual que você, um prêmio, um concurso, uma palavra cruzada super difícil. Qualquer coisa que te traga essa sensação de você olhar e falar, puxa vida, eu sou uma pessoa inteligente. Eu consegui fazer esse trabalho intelectual. E aí você vai deixar ali no altar como um lembrete. Aí você vai ter o outro elemento, água. Então no seu altar pessoal você vai ter que deixar algum elemento que te traga emoção. Então você fala assim, poxa, nascimento do meu filho. Aí você tem lá o sapatinho do bebezinho. Ah não, o meu casamento. Pode ser um lembrete do casamento. Ah, eu gosto de ópera, eu gosto de ir em show de rock, eu me sinto bem com música, eu sou músico. Então você pode ter os tickets lá do ingresso. Então o ingresso significa. Ou não, eu saio com os meus amigos, eu gosto de receber amigos em casa. Então a gente abre vinho e toma. E a gente só faz comemorações. Você pode guardar rolha. Infinitas coisas. Aí que tal? O altar pessoal é igual a verdadeira vontade. Cada um de vocês vai ter o seu. E finalmente o fogo, que é o espiritual. Você fala, poxa, esse é o meu caminho. Então se você é religioso, pode ser um terço. Você, tipo, sempre quis ir visitar aquela igreja Nossa Senhora de Aparecida. Aí um dia você vai lá e compra um terço de lá. Ou você é hindu. Aí você quer ir ver o Taj Mahal. Ou você... Então, alguma coisa que te traga. Pô, na verdade eu sou da Rosa Cruz. Então você vai ter lá o seu avental. Ou o seu símbolo da Rosa Cruz. Então todos os símbolos que te tragam essa sensação espiritual, que te façam você se sentir bem, tem que estar nesse altar. Até aí, beleza? Ok? Então esse altar tem que estar num ponto da sua casa onde você veja ele sempre. Então pode ser, tipo, uma mesa, uma bancadinha, uma parte da sua gaveta. Se você mora com alguém e tal, pode ficar dentro de uma caixinha, trancadinho lá. Não tem problema nenhum. Mas esse altar, ele vai servir pra quê? Pra um dia que você tá ruim, com depressão. Você olha pra ele e fala assim, putz, aí eu sou um bosta, eu não faço nada da vida e tal. E aí, de repente, você olha aquele monte de Olimpíada de Matemática, aquele monte de prêmio. ele fala assim, puxa vida, olha só as coisas que eu sou capaz de fazer. E aí, aquele altar, ele te coloca pra cima. E ele te mostra o quão legal você é e o quanto que você consegue realizar de coisas. E aí tem um grande bônus. Porque esse altar, ele tá mudando o tempo inteiro. Esse altar, ele não é fixo. E se você gosta de viajar, você viajou, colocou lá. E aí, no seu próximo ano, você conseguiu... Como é que agora ninguém vai viajar por causa do vírus? Mas, um dia, quando você puder viajar de novo, você vai viajar e vai trazer uma outra recordação. Se você gosta de ópera, de repente, tem uma outra ópera que tá na cidade. Você conseguiu juntar dinheiro e foi lá e viu. Então, pum, já é mais uma recordação. E aí, você vai... por substituir ali no altar ou amontoar. O Grola, por exemplo, no altar dele, ele coloca os trabalhos que ele produz. Então, quando ele faz o HKT e é produzido, pra ele, é como se fosse uma vitória dele. Então, no altar dele, tem lá um HKT. Se você é desenhista, você pode ter algum desenho teu, você imprime, faz um pequenininho, coloca lá pra ver até onde vai a sua técnica. Percebe que eu posso ficar fazendo exemplos, a gente vai ficar horas dando exemplos, mas cada pessoa vai ter um jeito próprio de guardar essas memórias. Eu tenho amigos que fazem o altar deles com fotografias. Então, ele tira um monte de foto de digital, ele gosta de fotógrafo e tal, e aí ele escolhe as melhores fotos de tal festa, de tal lugar, ele imprime uma e aí ele coloca na cortiça. Então, esse altar de vocês, ele vai estar sempre em evolução. Ele vai estar sempre ou aumentando ou sendo substituído por coisas melhores. E conforme vocês forem percebendo esse altar...